O prefeito Rami César hoje é em Morada Nova, prestigiando o evento do Ministro da Pesca e Agricultura do seu partido, Diário Vale do Ceará. Bom dia, prefeito. Bom dia, Hélio, bom dia, Diário Vale do Ceará, São Joãoense. Estamos aqui prestigiando a visita do Ministro da Pesca, do PSD, que tem feito um excelente trabalho pela pesca, pela caça de agricultura, pela pesca de um modo geral para o Brasil, mas principalmente para o Ceará. E aqui nós estamos com muito orgulho, satisfação e alegria nesse momento muito importante para o Vale do Jacarim. A chegada desses kits é através do Ministério da Agricultura. Como é que o senhor vê para os produtores, aqueles que têm um projeto de iniciar nessa atividade? Excelente, a gente sabe que a caça de agricultura é uma atividade que requer um investimento inicial muito grande, principalmente para nós, do Nordeste, do Sertão, do Cearense. Então, isso é um incentivo financeiro muito grande, é de grande valia para quem está iniciando. Aliás, para todos os produtores, pequenos produtores aqui do Vale do Jacarim. Eu conversei com ele na chegada dele aqui em Morada Nova, é sobre a fábrica de beneficiamento. Está bem adiantado e ele confirmou que será uma realidade. Como é que o senhor vê essa resposta do ministro? Eu vejo com emoção, com alegria, com felicidade, porque a nossa cidade precisa, a nossa cidade merece. Mediante tantas cidades que buscam, e o ministro André de Paula, através do ministro, e também com uma emenda, emendas do deputado Domingos Neto, que já confirmou aqui, já emenda para o Galpão, lá no município de São João, é um motivo de grande alegria. Eu até, é de praxe, mas eu me emociono, porque realmente, vamos dizer que é um município pequeno, que está vencendo com muita determinação, mas com fé em Deus nós vamos conseguir, estamos conseguindo. E eu agradeço as autoridades aí, envolvidas nesse projeto gigante, que vai beneficiar todo o Vale do Jaguaribe. E Domingos Neto, a mão forte, e também no governo do estado, Aurel, secretário, dando total apoio para esse projeto da instalação, e o crescimento do segmento da caça de agricultura no Vale do Jaguaribe, principalmente para São João. Sim, o Domingos Neto, na verdade, como ele falou aqui na tribuna, está direcionando verbas, emendas. Domingos Neto é um grande parceiro, eu diria que é um grande amigo, Domingos Neto, Domingos Filho. Sempre tem apoiado o município de São João em todas as suas atividades. Também está aqui, nesse momento, o secretário da Pesca, o Oriel, o deputado Oriel, que hoje é secretário, que também contribui muito para o município de São João do Jaguaribe. O senhor, que também é empresário, mas de outro ramo, como é que o senhor vê, e também está dentro do ramo da caça de agricultura, como é que o senhor vê esses investimentos chegando e o fortalecimento para a economia geral do estado e do Vale do Jaguaribe? Ué, já foi dito aqui, como foi dito aqui, a caça de agricultura hoje é, de longe, a atividade mais rentável por hectare, né? Então, o investimento na caça de agricultura, para nós, creio eu, é uma, vamos dizer assim, será um avanço que nunca visto no sertão do Ceará, no Vale do Jaguaribe. Eu acho que é um potencial nunca visto, isso é apenas uma opinião minha. E esses investimentos, esses recursos que estão vindo, ajudam principalmente o pequeno, né? Como foi falado aqui, essa questão da desburocratização dos bancos, poderem nos ajudar. A gente sabe que nós temos um potencial enorme, né? Nós temos solo, nós temos água e, enfim, esses benefícios, esses recursos vêm para beneficiar, de um modo geral, a nós, produtores. E a questão dos investimentos, das parcerias com entidades, bancos, a questão das licenças, tem avançado muito nesse sentido, não é isso, prefeito? Tem, tem. O Ariel Filho, como secretário da Pesca, contribuiu muito com isso, né? Hoje aqui foi solicitado ao ministro que visse a questão no âmbito nacional, né? O produtor, com as licenças em dia, com a documentação em dia, ele pode buscar recursos nos bancos para começar a sua atividade, né? Então é algo de muita valia e, repito, algo que pode mudar a história do Vale do Jaguaribe. Deixando para as suas considerações. Eu agradeço mais uma vez pela atenção e seguimos, seguimos junto trabalhando.